Bom, meus queridos, para finalizar os nossos conselhos de herança, a gente vai conhecer agora os atributos estáticos e o operador de resolução de escopo. Então, eu quero que vocês criem aí o 05 resolução de escopo.php e dentro da paixinha class, a class resolução de escopo.class.php e resolução de escopo digital.class.php, ok? A gente vai falar aqui sobre um produto e um produto digital na sua especialização. O que acontece, pessoal? Quando você define uma propriedade estática, ela não vai poder ser acessada pelo objeto. Ela é um membro apenas da classe e só pode ser manipulada pela própria, ok? Então, a gente vai conhecer as propriedades estáticas e como acessá-las de forma correta. Eu vou vir aqui no resolução de escopo.class.php já para a gente inicializar o nosso conceito. Então, eu vou ter o seguinte, public, produto, public, valor. Quando eu defino apenas o public, eu estou definindo que esse atributo vai poder ser acessado pelo objeto. Óbvio, como a gente já viu até agora, tá? Mas eu também vou ter aqui um public static vendas. Esse public static vendas, ou seja, esse atributo aqui, ele não vai poder ser acessado pelo objeto. Ele é só um atributo da classe. Quando a gente referenciar ele, ele vai atacar diretamente dentro da classe para fazer a manipulação, ok? Já vai entender melhor. Vamos lá de novo. Eu vou ter também um public static lucros, ok? Vamos já fazer aqui a nossa construção. Alt insert, então, construtor. Perceba que eu já não tenho aqui os atributos estáticos. Por quê? Porque o construct, ele é disparado pelo objeto. E como o static não é acessível pelo objeto, o nosso NetBeans já reconheceu isso aqui, tá? Então, produto e valor, ele vai simplesmente inicializar aqui os atributos do objeto, ok? Depois, a gente vai ter aqui um public fnc vender. Não vou passar nada aqui, tá, pessoal? Simplesmente vai ter o método em branco. E a gente vai fazer o quê? A gente vai somar, cada vez que acontecer uma venda, mais um no vender e vai somar os lucros aqui. Perceba que, ao aplicar o this aqui, os meus atributos vendas e lucros não aparecem. Porque a pseudo variável this, ela se referencia ao objeto e não diretamente à classe. Para mim acessar atributos estáticos, eu tenho que utilizar a palavra reservada self. No caso de uma classe filha, eu vou poder utilizar o parent também, porque ele vai atacar diretamente à classe pai. Mas dentro dela, eu tenho que utilizar o self. E você percebe que eu tenho apenas os lucros e os vendas aqui, que são os membros da classe, ok? Então, vendas será maior ou igual a 1. E o self lucros será igual a this valor vezes self vendas, ok? Já temos aqui, então, o lucro de vendas desse produto sendo manipulado dentro da classe e a quantidade de vendas. Agora eu vou fazer o seguinte, eco this produto vendido por R cifrão. Aqui eu não vou criar real, tá, pessoal? Só para a gente debugar mesmo. Então, diz valor e vou dar um br, ok? Agora é o seguinte, a gente tem aqui atributos do objeto e atributos da classe. A gente tem aqui um método do objeto e eu vou criar também um método da classe. Então, eu vou ter um public static fnc. Esse aqui, pessoal, vai ser o relatório, ok? E eu também não vou passar parâmetros aqui. O que acontece? Quando você declara um método da classe, você só pode utilizar atributos da classe dentro dele. Ou seja, eu não posso utilizar um this aqui dentro. Vai dar erro, tá, pessoal? Você só pode utilizar o self ou o parent aqui dentro. Então, a gente vai fazer o seguinte, eco hr hr novamente para separar essa identração. Dentro dele, eco, este produto vendeu. Outra coisa, eu não consigo utilizar o self dentro de laço aqui. Eu tenho que concatenar para utilizar tanto o parent quanto o self. Então, ponto, self, vendas, ponto para concatenar novamente, unidade, entre parênteses, eu vou botar um s aqui para vender mais de uma unidade. Ponto, total, r cifrão, ponto para concatenar com self, lucros, correto? Ponto e vírgula. Está prontinho o nosso exemplo, tá, pessoal? Já posso fazer o debug. Vou voltar aqui no resolução de escopo. Variável produto, igual a new, resolução de escopo. Vai pedir o produto e o valor. Livro de PHP, valor 59,90. Ponto e vírgula, vamos debugar. Vardamp produto. A gente já pode acessar o arquivo. F5 para atualizar, entrei. Está aí, ó. Public produto, livro de PHP, public valor 59,90. O que você percebe? Que os atributos estáticos não estão nem no nosso debug, porque não é do objeto, pessoal. O que a gente está debugando aqui é o objeto, tá? Vamos lá agora. Variável produto, vender. Vou vender mais dois deles aqui, tá? F5 para atualizar, ó. Vender os três, ok? E agora, pessoal, eu quero gerar o relatório. Perceba que produto e eu passo aqui o objeto, ele já conseguiu acessar o relatório também. Vou instanciar aqui. F5 para atualizar. Está aí. Este produto vendeu três unidades. Por que deu certo, pessoal? Porque, por mais que seja um membro da classe, é um método que o objeto pode acessar. Obviamente, se você botar um diz aqui, ele vai se referenciar ao objeto. Mas você está simplesmente executando o método relatório. Você não está interagindo com ele, tá? Então, por isso que dá certo. Só que a gente tem aqui o operador de resolução de escopo. Eu poderia estar utilizando diretamente ele para, em vez de utilizar o objeto, utilizar diretamente a classe. Como é que eu faria isso? Resolução de escopo, nome da classe, dois pontos, dois pontos. O mesmo operador que a gente utiliza para passar o self e o parent, que são as palavras reservadas para atacar esses métodos, correto? Ou para atacar esses atributos, a gente pode utilizar lá fora com a resolução de escopo. Isso aqui é PHP 5, tá, pessoal? Vou dar um ctrl espaço aqui no final. Eu vou ter o quê? Acesso ao lucros, que é o membro da classe, acesso ao vendas e acesso também ao relatório. F5 para atualizar, a mesma coisa acontece, ok? Então, você consegue acessar diretamente os membros da classe, utilizando o nome da classe, dois pontos, dois pontos, para estanciar esse membro. A mesma coisa eu poderia fazer o seguinte. Eco, o produto, livro PHP, vendeu, ponto para concatenar, resolução de escopo, vendas, ou seja, acessar diretamente o atributo estático da classe. Ponto e vigo para finalizar, F5 para atualizar, o produto, livro PHP, vendeu 3. Então, esse é o operador de resolução de escopo, tá, pessoal? Ele serve para que você acesse diretamente os membros da classe de fora dela, assim como você pode acessar os membros do objeto com o tracinho maior, resolução de escopo, dois pontos, nome da classe, tracinho maior, você estancia o objeto, e puxa aí. A gente vai utilizar bastante isso aí no nosso projeto final, tá, pessoal? Essa resolução de escopo é bem útil, é bem interessante que você entenda ela. E aí, para finalizar, pessoal, vamos criar agora o resolução de escopo digital, tá? Vocês vão entender bem o que acontece agora. Vou fazer o seguinte, public, static, membro da classe, novamente, digital. E agora a gente tem que construir, antes disso, extends, a gente está falando de herança, vamos trabalhar com herança também na resolução de escopo. Então, a nossa digital vai estender a nossa resolução de escopo. E aqui, function, underline, underline, construct. Vai pedir o produto e o valor. Me basta isso, tá, pessoal? Só construímos o objeto. E agora aqui, public, que é FNC, vender. O que eu fiz, pessoal? Eu apliquei aqui o polimorfismo em vender, ou seja, eu reescrevi o método vender da classe PIE. O que eu vou fazer aqui? Self digital, maior ou igual a 1, ou seja, eu vou somar quantos livros digitais venderam, e ainda eu vou executar parent vender, para fazer a venda, e também somar lá na classe PIE, a quantidade de vendas totais. Ok? Então, a gente vai ter o quê? a quantidade de vendas do produto normal e do produto digital manipuladas diretamente pela classe. Vamos voltar aqui no resolução de escopo e já vamos debugar isso aí também. O que eu vou fazer? Eu vou criar o meu digital ali em cima, variável digital igual a new, resolução de escopo digital. Para que fique bem correto aqui o nosso exemplo, a gente vai fazer o quê? Vai criar o mesmo livro, tá? Livro de PHP, só que aqui ele vai ser R$39,90, porque ele é um produto digital, ele é mais barato. Aqui no Vardamp, vírgula, digital também, F5 para atualizar, temos a mesma coisa, só muda o valor, tá? E aqui abaixo, eu vou pegar produto, ou melhor, digital, vender. Vou vender dois deles, tá, pessoal? F5 para atualizar, você percebe o quê? Livro de PHP vendido por, tem os valores, e aqui no este produto, vendeu cinco unidades, total de R$199,50. Ou seja, como eu estou manipulando diretamente a classe e ela já está estenciada aqui em cima, tudo que eu executar manipulando ela também, assim como foi feito no escopo digital, que a gente fez o parent vender, ele vai somando diretamente ao atributo da classe e não do objeto. Então, a gente não está mais trabalhando aqui com objetos distintos, e sim diretamente com os atributos da classe. Bem tranquilo, né? Para finalizar, então, aqui, resolução de escopo digital relatório, este produto vendeu cinco unidades, total de R$199,00. Eco, resolução de escopo digital, dois pontos, dois pontos, digital, eu vou ter o quê? O valor de vendas dos produtos digitais. Como a gente não criou aqui um estático diferenciado para somar somente a venda do produto normal, eu posso fazer o seguinte, ponto para concatenar, livros digitais, BR, Eco, resolução de escopo normal. Vou pegar aqui o vendas. O que vai acontecer? O vendas tem somente o total, que são cinco, correto? Mas ele vendeu três. Bem simples. Vendas, menos resolução de escopo digital, digital. E aí, a gente vai ter a quantidade dos produtos vendidos normalmente. Então, foram dois livros digitais e livros impressos. Três livros impressos. Tá, pessoal? Resumindo, então. Uma propriedade estática, essa propriedade se referencia diretamente à classe e não ao objeto. Ela deixa de poder ser estanciada pelo this, pôs a pseudo variável this e se referencia ao objeto. Se você entendeu essa parte, esse conceito já é o suficiente. Quando a gente for trabalhar realmente com produtos finais, você vai entender melhor, porque a gente vai utilizar bastante isso aqui para criar helpers. Ou seja, para eliminar a necessidade de estanciar um objeto da classe. E aí, a gente vai ter, por exemplo, verificação de string, verificação de URL, verificação de e-mail, tudo utilizando o operador de resolução de escopo com propriedades estáticas. Bom, pessoal, finalizamos, então, os nossos conceitos, a nossa introdução à herança. No próximo módulo, então, a gente vai focar nos modificadores de acesso, no encapsulamento da programação orientada a objetos. E vamos ver com detalhes acesso público, protegido e privado. E aí, Obrigado.